Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O Pará gasta quase 4 milhões de reais ao ano com internações de vítimas de acidentes de trânsito. O transporte coletivo na capital paraense é alvo de críticas. Projeto em Belém quer incentivar o uso da bicicleta. As vendas na internet no Brasil vão dobrar até 2021. A população de Altamira quer continuação de asfaltamento de rodovia. E o nosso bate-papo de hoje é com o jovem cantor Rafael Zell. Hoje é sexta-feira, 18 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. E vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito. Informações divulgadas pelo Ministério da Saúde constataram que o Pará gasta quase 4 milhões de reais ao ano com internações de vítimas de acidentes de trânsito. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém promove várias ações de conscientização. O foco são os motociclistas. Paulo trabalha com o mototáxi há oito anos e busca usar todos os equipamentos de segurança. É ordenado pelo Denatran, o capacete, meu no caso do passageiro, antena corta-pipa e o mais conhecido como mata-cachorro. São de usos obrigatórios para o motociclistas legalizados. É uma campanha de conscientização para reduzir os acidentes de infrações de trânsito e também reduzir o número de vítimas na via. Então, dentro desse contexto, a CEMOB está fazendo essa divulgação em torno dos quatro elementos que compõem o trânsito, que são os condutores, os ciclistas, os motociclistas e os pedestres. Na primeira fase, nós fizemos uma campanha voltada ao ciclismo e aos pedestres. E agora chegou a fase de fazer as abordagens dos motociclistas. Dados do Hospital Metropolitano de Belém registraram 2.695 acidentes envolvendo motocicletas no ano passado. Somente no primeiro trimestre deste ano foram 420 acidentes. Para Paulo, falta consciência de quem trafega na motocicleta. Não é necessário estar voando na pista. Corre o limite permitido que a pista permite, se 40, 50, 60, porque 80 são na BR. Então, não tem necessidade. A não ser que ele pegue uma corrida para a estrada. Ali vai correr porque a BR exige isso. Mas se for dentro da capital, dentro de Belém, não tem necessidade de correr tanto. Porque o maior pivô dos acidentes, do número da estatística ser tão grande, é o limite que ele tem ultrapassado todo o tempo. Corre risco sem necessidade. Então, se correr legal, não tem risco de acidente. A Caixa Econômica Federal reduziu os limites de financiamento para imóveis novos e usados. A medida altera diversas modalidades de financiamento. Com a alteração, o limite de financiamento para imóveis novos, que antes era 90%, passa para 80%. Já o limite para imóveis usados caiu de 70% para 60%. A mudança abrange financiamentos com recurso do FGTS, como o programa Minha Casa Minha Vida, e também do sistema brasileiro de poupança e empréstimos. Em nota enviada à imprensa, a Caixa informou que a redução foi feita para adequação na política de alocação de capital do banco. De acordo com a instituição, a medida não afetará nem 10% dos clientes que procuram banco para realizar a operação. E agora nós vamos falar de saúde. A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará autorizou que jovens de ambos os sexos entre 15 e 26 anos podem receber a vacina HPV quadrivalente até o final do estoque. A faixa etária foi ampliada temporariamente devido aos estoques disponíveis nos serviços de vacinação. E de acordo com a CESPA, a rotina de uso da vacina nos grupos prioritários está mantida e fortalecida nas faixas etárias preconizadas no Calendário Nacional de Vacinação. A Delegacia da Receita Federal está alertando os contribuintes para um novo golpe. Segundo o órgão, golpistas estão enviando cartas para as casas das pessoas dizendo que o contribuinte precisa acessar um site para atualizar seus dados cadastrados junto ao órgão. A carta contém o nome e o logotipo da Receita Federal. Porém, a Receita informa que nenhum outro site ou endereço na internet está habilitado para fazer o procedimento. A Receita Federal alerta para esse golpe desde junho deste ano. Para entender como ele funciona e a que o contribuinte precisa estar atento. Estou aqui ao meu lado a Luísa Maria Pinto, ela é supervisora regional do Imposto de Renda. Muito obrigada por falar conosco, doutora. Existe um cuidado que esse contribuinte precisa ter. Primeiro, a Receita não faz esse tipo de procedimento. Sim. Como alguns contribuintes estavam recebendo e-mails e a Receita alertou que não manda e-mail para contribuintes, agora começaram a encaminhar essas correspondências através dos correios, iludindo os contribuintes, ou seja, o contribuinte está recebendo uma correspondência em que informa que ele tem que atualizar os seus dados cadastrais, entretanto, no texto que eles pedem são os dados bancários. A Receita não manda correspondência pelos correios para solicitar atualização de dados, nem cadastrais e muito menos bancários. Os dados bancários, só em dois momentos, é que a Receita recebe do contribuinte. Um momento é se na declaração do Imposto de Renda de Ajuste Anual, que o prazo encerrou em abril, se naquela declaração estiver um saldo de imposto a restituir, ele deve informar, sim, um banco, uma agência e uma conta onde a sua restituição deverá ser creditada. Ou aqueles contribuintes que têm o saldo de imposto a pagar, têm uma opção, ao invés dele preencher um DAF e recolher na rede bancária, ele pode também, na própria declaração, escolher o débito automático, informando um banco, uma agência e uma conta, onde mensalmente a Receita irá debitar o valor do imposto devido em cotas. Agora, para a atualização de dados cadastrais, de repente, o contribuinte ficou em dúvida, gostaria de consultar ou mesmo tenha que fazer isso. De que forma que é feito esse procedimento? Ou pessoalmente, na Receita, ou num dos conveniados, Banco do Brasil, Caixa Econômica ou Correios. Eles têm acesso aos dados cadastrais do contribuinte e podem, através de um formulário preenchido, entregue num desses conveniados, atualizar. Em algumas situações, há necessidade de concluir na Receita. Então, no momento em que o contribuinte faz o pedido de atualização dos dados cadastrais, ele recebe um protocolo e, com esse protocolo, ele se dirige aqui à Receita Federal para que seja concluída a atualização dos dados cadastrais. Agora, é interessante que, dentro da correspondência que os fraudadores enviam para a Casa dos Contribuintes, existe um endereço eletrônico que esse contribuinte, segundo a falsa carta, deveria acessar. É importante lembrar que todas as informações oficiais do site da Receita estão no site oficial da Receita, que é www.idg.receita.fazenda.gov.br. Ou seja, é esse o endereço e nenhum outro endereço. Exatamente. Hoje, o endereço da Receita está um pouco mais simples. IDG, que significa Identificação Digital do Governo, que os sites estão todos padronizados, os sites do Governo Federal. Então, é apenas idg.receita.fazenda.gov.br. Apenas isso. Com esse acesso, ele chegará na página da Receita e receberá todas as informações ou orientações necessárias para regularizar, se for o caso, através da página da Receita na internet. Muito bem. Muito obrigada, doutora, por conversar conosco. Lembrando, então, que sempre fraudadores têm essa iniciativa de enviar e-mail, seja da Receita ou de qualquer outro órgão, solicitando dados. É importante lembrar que você não deve oferecer nenhum dado, seja ele pessoal ou bancário, pela internet, sem realmente saber do que se trata e se devidamente é isso que se quer. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O transporte coletivo na capital paraense é alvo de críticas em relação à manutenção, higiene, entre outros problemas que afetam os usuários. A Câmara Municipal de Belém foi contra o projeto de lei que obrigaria as empresas de ônibus urbanos a instalar aparelhos de ar-condicionado nos coletivos da cidade. Os usuários do transporte reclamam do calor, da falta de estrutura e da falta de higiene. O projeto recebeu 18 votos contra e 3 a favor. A principal justificativa para a maioria dos vereadores rejeitar a proposta é a existência de um outro projeto com a mesma finalidade. De acordo com a Câmara Municipal de Belém, esse projeto já foi aprovado pelos vereadores, sancionado pelo Executivo e agora aguarda a implantação. Segundo o regimento interno da instituição, não se pode aprovar projetos em duplicidade. De acordo com a proposta, o prazo estabelecido para que todos os coletivos tivessem o equipamento instalado seria de 4 anos. A cada período de 12 meses, 25% da frota deveria estar devidamente equipada. Marielle pega ônibus todos os dias. O calor não é fácil para quem pega o transporte, mas não é a única situação que incomoda os usuários. E mudar todos os ônibus, que nenhum presta. Todos têm defeitos, têm barata em alguns. Seu Hemógenes também reclama das dificuldades do transporte em Belém. Porque é muito quente, né? Aí eu tenho que ter um ventilador, alguma coisa, o acionado, eu vou funcionando. Tem muitos que não... Eu moro em Coração, 59 anos. Aí eu estou achando muito ruim, né? É, sim. Ismael reclama do calor, da falta de higiene e das poucas linhas de ônibus que fazem os transportes ficarem lotados. Porque hoje muitos transportes públicos são sujos, quentes. E além disso, tem muita gente dentro de um espaço bem pequeno. O ideal seria um ônibus bem confortável. E agora vamos falar de pornografia infantil na internet. Nesses primeiros sete meses de 2017, a Polícia Federal prendeu em flagrante mais suspeitos de compartilhar pornografia infantil na internet do que em todo o ano de 2016. Os rastros deixados são virtuais e eles são a base da investigação dos policiais. Na última semana de julho, a Operação Glasnorth prendeu 27 pessoas em flagrante, o que levou o número de detidos no ano para 81. Em 2016, foram 75. A prisão de suspeitos em flagrante é o ápice da operação e não ocorre sem que a Polícia Federal identifique que o acusado possui em seus dispositivos alguns registros de fotos ou vídeos, até imagens apagadas de crianças ou adolescentes nus ou em situações íntimas são consideradas no levantamento. E isso depende da tecnologia. Um projeto para o sistema cicloviário de Belém visa incentivar o uso da bicicleta como meio de locomoção pela cidade. Porém, o sistema também possui caráter punitivo para os ciclistas que praticarem má conduta. O novo sistema já foi aprovado pela Câmara, mas a versão final do projeto está em análise na Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém, a CEMOB, e deve sofrer alterações. A expectativa é que o cicloviário de Belém seja colocado em prática só a partir do ano que vem. A CEMOB tem 120 dias para regularizar a proposta. Prazo que expira em dezembro e só depois a lei será colocada em prática. Um dos objetivos da lei é justamente melhorar a política de mobilidade urbana da capital paraense. Então você precisa também expandir essa malha cicloviária hoje, que ainda é bastante pequena. Então você precisa fazer integrações entre os bairros, colocar bicicletário. Então a lei é favorável no que diz respeito a você trazer projetos que venham melhorar a qualidade desse serviço na capital. O Código de Trânsito Brasileiro já prevê multas para ciclistas imprudentes, mas precisa de regulamentação municipal. Vamos ter direitos e deveres. O ciclista, o condutor ciclista, ele vai ter que obedecer a regra de trânsito, ele está sujeito a sanções do código, utilizando equipamentos. Então, a partir do momento que você tem um espaço específico, uma ciclovia, que é um espaço próprio, ou uma faixa adaptada ao ciclista, você tem que dirigir com segurança, obedecendo as regras de circulação e conduta prevista na lei de trânsito. O ciclobel foi criado a partir da lei 9.314, de 2 de agosto de 2017, e está disponível no Diário Oficial do Município. No artigo 18, que trata das punições, estão advertência oral ou escrita pelo órgão gestor municipal, multas cujos valores serão aqueles estabelecidos pela tabela de infrações de trânsito e apreensão da bicicleta. O artigo diz ainda que a aplicação de penalidade será graduada segundo a natureza e a gravidade da infração e suas consequências, nos termos do regulamento a ser instituído pelo Poder Público Municipal. É o artigo 255 do Código de Trânsito, ele é bem objetivo acerca das infrações de trânsito, que é infração de natureza média, sujeita através de regulamentação municipal, até ponto o que ele pedece, se ele for condutor habilitado, por exemplo. Então, a gente recomenda que as pessoas obedeçam a regra de trânsito, até para se evitar a violência no trânsito. É importante que você faça um trabalho preventivo, certo, acerca da implantação desse sistema, que vem contribuir, sim, com a política de mobilidade urbana da capital. A lei regulamenta uma política de ação e, para Rafael, é necessária para que os projetos aconteçam. Como se trata de um projeto, requer planejamento a curto, médio e longo prazo. As metas têm que ser trabalhadas, os estudos científicos devem ser feitos, para que você tenha um serviço de qualidade. Por exemplo, a área que nós estamos, que é uma área de proteção ambiental, é uma APA, você pode trabalhar aqui uma área de lazer para o ciclista, até reduzindo as faixas de rolamento. Então, você tem vários projetos que você pode implantar, a fim de trazer qualidade de vida. Para seu Elias, é necessário mudar, para garantir mais segurança a todos os envolvidos no trânsito. Em um momento que a gente passa por perigo de carro, quase bate a gente. De manhã, agora, cedo, quase o carro me bate, né? E tem a responsabilidade dos dois lados? Dos dois lados. Dos dois lados, tanto do motorista como do... quem trafega com a bicicleta. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Em Belém, o fim de semana vai ser parcialmente nublado, mas no domingo, chuvas podem acontecer durante a tarde. A mínima fica em 24 graus e a máxima em 34. Já em Santarém, oeste paraense, o fim de semana promete ser de muito sol. A temperatura mínima prevista é de 25 graus. No domingo, a temperatura máxima pode chegar aos 36 graus. E em Parintins, no estado do Amazonas, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima deve chegar a 22 graus e a máxima a 33. O INSS vai reconhecer a aposentadoria por idade de forma automática. Após o reconhecimento do direito, o órgão enviará carta ao segurado que deverá requerer benefício pela central de atendimento. Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, não precisarão mais comparecer a um posto de atendimento para pedir a aposentadoria por idade. Uma portaria publicada no Diário Oficial da União determina que haverá o reconhecimento automático do direito. A partir da verificação das informações nos sistemas do INSS e nas bases de dados do governo. O Instituto enviará o comunicado aos segurados sobre a concessão do benefício. O segurado poderá então requerer o benefício por meio do número 135, o serviço de atendimento via telefone do órgão. Atualmente, o reconhecimento não é automático. O segurado precisa agendar o pedido pelo 135 e deve ir até uma agência da Previdência Social para dar entrada no requerimento. Para a aposentadoria por idade, o trabalhador deve ter o mínimo de 180 meses de trabalho. Além da idade mínima de 65 anos para homens ou 60 para mulheres. Para assegurados especiais, como agricultores familiares, pescadores artesanais e indígenas, a idade mínima é reduzida em 5 anos. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Agiu dos meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição as vendas na internet no Brasil vão dobrar até 2021. População de Altamira quer continuação de asfaltamento de rodovia. E o nosso bate-papo de hoje é com o jovem cantor Rafael Zel. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de tecnologia. Um estudo encomendado pela Google junto a uma empresa americana indicou que as vendas na internet aqui no Brasil vão dobrar até 2021. Segundo a companhia, o segmento terá crescimento médio de 12,4% ao ano e atingirá um total de 85 bilhões em vendas. Mas é importante conhecer os direitos e deveres dessa modalidade de venda. A venda e a compra pela internet são cada vez mais comuns, principalmente por meio de sites, redes sociais e aplicativos de celulares. A facilidade de buscas por preços variados e acessíveis, além de diferentes opções de produtos, fazem com que recorrentemente as pessoas migrem das lojas físicas para as virtuais. Gustavo compra muita coisa pela internet, como perfumes, CDs e DVDs. Eu acho que tem uns 5 anos mais ou menos, foi quando eu comecei a descobrir as lojas virtuais e tudo mais. E aí foi quando eu comecei a iniciar. É pela praticidade, né? A gente não tem tempo às vezes de ir na loja, eu que trabalho o dia todo, eu só vejo pelo celular o que eu quero e faço a pesquisa e compro, chego em casa, é mais prático para mim. A facilidade é grande. Por outro lado, esse tipo de comércio apresenta riscos ao consumidor. Por isso, é importante cuidado e atenção. Então, tem que ter muito cuidado, antes de comprar um produto, de verificar a credibilidade daquele fornecedor, se aquele fornecedor de fato existe, se tem informações no site daquele fornecedor, que possa ser possível, posteriormente, acioná-lo judicialmente ou até administrativamente, endereço, CNPJ, a utilização também de alguns sites que avaliam a credibilidade desses fornecedores via internet, classificando esse fornecedor como bronze, ouro, prata. Isso são informações que eles obtêm com base no histórico daqueles fornecedores, no histórico de vendas e também no histórico de reclamações, entendeu? Também é importante conhecer seus direitos. Você sabia que quem compra pela internet tem direito de arrependimento? Estabelece que se o consumidor fizer qualquer compra fora do estabelecimento, onde ele não possa analisar o produto, verificar a consistência, a real cor do produto, enfim, características que ele está na expectativa daquele produto, ao receber esse produto, ele tem o prazo de sete dias para entrar em contato com o fornecedor e dizer para o fornecedor que não se satisfez, se arrependeu da compra, literalmente se arrependeu da compra. E, para tanto, ele não precisa nem explicar o porquê ou justificar o motivo do arrependimento. Basta ele exercer esse direito. Se no prazo de sete dias o fornecedor não quiser ressacir, o consumidor pode buscar seus direitos de outra forma. Não sendo possível ou não atendendo a essa obrigação legal, o consumidor tem a possibilidade de procurar os órgãos de defesa do consumidor para forçar que o fornecedor faça o cumprimento daquela obrigação. Ele pode procurar tanto os órgãos administrativos, como o PROCON, quanto os órgãos judiciais, que ideal seria o juizado do consumidor, onde tem vários benefícios, sobretudo o não pagamento de custos judiciais para ingresso da ação e, às vezes, até a ausência de advogado. Não teria esse custo para ter o seu direito ressarcido. E agora vamos falar no corte de investimentos da educação superior. O reitor da Universidade Federal do Paraí, Emmanuel Torino, se encontrou com parlamentares paraenses da bancada federal. A proposta da reunião foi discutir medidas que o Congresso pode tomar relacionadas à redução do orçamento de 2017. E, de acordo com o reitor, em 2014, o orçamento de investimentos da instituição para obras e equipamentos era de aproximadamente R$ 80 milhões. Mas, nos últimos anos, esse valor caiu pela metade. Além dos cortes, em 2017, dos quase R$ 40 milhões orçados para a Universidade, apenas R$ 16 milhões foram liberados até agora pelo governo. Com isso, cerca de 40 obras da UFPA encontram-se atualmente inacabadas. E ainda sobre educação, em Santarém, estão abertas as inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos. Ao todo, são 150 vagas para cursos como informática, operador de caixa, libras, vendas e auxiliar administrativo. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, as inscrições são presenciais no prédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que fica no centro de Santarém. Para fazer a inscrição, é necessário comparecer no horário de 8 às 14 horas, portando a documentação básica, que é o RG, o CPF e o comprovante de residência. As inscrições vão até o próximo dia 21, que é a próxima segunda-feira. E as aulas também devem começar já na semana que vem. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. Depois de esperar por quase duas semanas para retomar o asfaltamento do trecho no quilômetro 41, próximo a Brasil Novo, a população de Altamira fez um manifesto na estrada e criticaram a quebra do acordo. Essa imagem se repete há 10 anos. O problema surgiu depois que a construtora responsável pelo asfaltamento da rodovia BR-230 deixou de asfaltar alguns pontos da estrada. Na época, a alegação era que, sob os trechos, passavam igarapés, o que exigia uma licença ambiental do Ibama para seguir com o trabalho. Como as licenças não foram liberadas, o ponto acabou ficando assim. O trecho criticado pelos moradores é este aqui. Fica a pouco mais de 8 quilômetros do município de Brasil Novo. É uma cratera gigante que a cada inverno cresce um pouco mais. Para as cidades que surgiram às margens da rodovia, não há outro acesso. É esse o único trajeto. Todos os dias, o jeito é enfrentar a poeira e a buraqueira. Há mais de um mês, o grupo fechou a rodovia e impediu a passagem de motoristas em protesto pela precariedade da via. O manifesto atraiu a atenção da Polícia Rodoviária Federal e do DENIT, que se comprometeu a resolver a situação e retomar a obra no final de julho. Sem os reparos necessários, o local segue levando perigo aos motoristas e irritando os moradores. Fizemos uma conversa amigável com o DENIT, que nos prometeu que, final de julho, as máquinas retornariam ao município de Brasil Novo e, nas primeiras semanas de agosto, a obra aconteceria. Então está aqui o que vocês estão vendo, a obra abandonada pelo DENIT. Nenhuma informação o DENIT, nem a empresa, nos concedeu. Indignados, quem mora na região conta que o perigo é constante. É totalmente difícil. Não tem nem como a gente... Geralmente a gente vê que o trânsito da gente é 40 Brasil Novo, a cidade mais próxima a nossa, que é Brasil Novo. Então fica muito difícil. Esse trajeto aqui, ele está muito feio, muito feio mesmo. E aqui a gente já viu muitas vidas se perder. Amigos, né? Já teve parente meu também que já caiu, já aqui, nesse trecho, já se machucou. Graças a Deus, não foi nada grave, mas teve já muita morte, muito sofrimento, muita família triste. No local não há identificação sobre o risco de ultrapassagens ou o respeito ao limite de velocidade. Em poucos minutos, é possível flagrar inúmeras cenas de desrespeito. São motoqueiros sem capacete, em alta velocidade, caminhões ultrapassando outros caminhões, em um vai e vem de veículos que deixam para trás muita poeira. É difícil. Não é fácil, não. Porque quando está chovendo, não presta para a gente passar. E numa poeira dessa, corre um risco, um perigo mais danado da vida, que a gente corre risco, vê um maluco de lá para cá, outro pode vir acontecer de pegar uma rebanceira dessa, e nós sofrendo aqui. Sem respostas, os moradores fizeram um protesto no início da manhã e chegaram a fechar a rodovia, mas foram ameaçados por um grupo de motoristas. Agora, eles dizem que irão realizar novos protestos e, dessa vez, não aceitam mais promessas. Eu sinto indignada, eu sinto revoltada. E assim, porque a gente vê que, se nós já não tivéssemos tido esse privilégio de ter esse pedacinho aqui feito, a gente ainda não sabia o que era bom. Mas depois de ter sido feito, a obra paralisou, quebrou. Eles vieram, fizeram essa buraqueira e nos prometeram que viriam em poucos dias, em menos de um mês, estaria solucionando o nosso problema. E isso já faz tanto tempo. Então, o que eu me sinto, assim, é revoltada. E, às vezes, também, assim, impotente. Um eclipse total solar está previsto para a próxima segunda-feira, dia 21, entre as capitais brasileiras, onde será possível observar melhor o fenômeno, está Belém. Na capital paraense, será possível ver 38% do sol escondido. O fenômeno poderá ser visto no céu brasileiro entre 16 e 18 horas, sendo que o ápice acontecerá às 5 da tarde. As informações foram divulgadas pela NASA através do mapa do eclipse. As mães de Altamira, que participam do programa de aleitamento materno exclusivo, o PROAMI, tiveram uma palestra especial sobre a amamentação. O evento fez parte das comemorações da Semana Mundial do Aleitamento Materno. O pequeno João Miguel, de 13 dias, descansa tranquilo no colo da mamãe. O passeio até o PROAMI, o programa de aleitamento materno exclusivo, foi para a Thais cadastrar o pequeno no programa e tirar as dúvidas sobre a amamentação, já que agora tudo é novidade. E eu tirei algumas dúvidas, né? Porque em casa tem o negócio de um leite, suco, água, dá um chazinho, dá aquilo, e aí já sabe que no leite já vem tudo preparado para ele, né? Assim como a Thais, várias mamães foram participar da palestra sobre a amamentação. E essa foi mais especial, porque estamos na Semana Mundial do Aleitamento Materno. A pediatra passou algumas informações importantes, já que a amamentação só tem vantagens para a mãe, e para o bebê. Além do vínculo, ela oferece à criança anticorpos que vão proteger contra infecções e nutrientes que ajudam no desenvolvimento físico e intelectual. Não existe leite fraco, né? Então é o melhor alimento para o bebê. Não precisa oferecer mais nenhum outro complemento de água, chazinho, mingau, que isso até pode prejudicar o bebê. Então a gente tenta fazer essa orientação com relação ao papel de defesa, de várias doenças, ao papel da importância para as mães. Então elas às vezes ficam incomodadas com relação ao ganho de peso, com relação às doenças, né? Que elas podem se prevenir amamentando, alguns tipos de câncer até. E esse é o nosso papel aqui. Para incentivar ainda mais o aleitamento materno aqui em Altamira, as mamães que a amamentam estão sendo convidadas a participar da Hora do Mamaço. O evento acontece neste sábado na Praça da Independência. É uma programação que a gente faz, que a gente tem que estar reunindo o maior número de mães possíveis, né? Vai ser na Praça da Independência, às 5h30 da tarde, a hora que o sol já está um pouquinho mais baixinho. A gente vai estar lá para todos os esclarecimentos com relação ao aleitamento materno e fazer uma grande foto. Quanto mais mãe for, melhor. Após passar por mais de 80 municípios, o Food Trucks Festival chegou em Rio Branco em 11 caminhões de comida, um de chope e um de cinema. O evento segue até o dia 20 de agosto na Arena da Floresta. E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana. A sexta-feira é de Carimbó, no Espaço Cultural Apoena. O grupo Filhos de Mayandeua apresenta um carimbó pau e corda originado na praia de Fortalezinha. O show é a partir das 10h da noite. Começa neste sábado a Feira do Artesanato Mundial em Belém. O evento traz artigos de decoração, vestuário e acessórios de 20 países diferentes. Ao todo, são mais de 200 expositores que estarão no hangar até o dia 27 de agosto. O horário de visita é sempre de 15 às 22 horas. Para quem quer aproveitar o fim de semana no cinema, a dica é o clássico blow-up, depois daquele beijo que está em cartaz no Cine Líbero Luchá. As sessões ocorrem às 18 horas. Estudantes pagam meia entrada. Começa neste sábado no hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia a 31ª edição da Feira do Artesanato Mundial. O evento reúne artesanatos do norte a sul do Brasil. São aproximadamente 200 expositores de mais de 20 países. Reconhecida como uma referência para artesãos de todo o Brasil, a feira promove o artesanato local, nacional e é responsável pelas inovações apresentadas a cada ano pela diversidade cultural oferecida. O nosso bate-papo de hoje é com o jovem cantor Rafael Zel. Ele é estudante de medicina e se apaixonou pela música desde os 12 anos, quando ganhou um violão e passou a compor em português e inglês. O Rafael Zel é um jovem compositor, músico e cantor de Belém. Muito obrigada por conversar conosco. Que isso, eu que agradeço o convite. Conta um pouco pra gente o que é a música Cicatrizes. Bom, Cicatrizes é uma composição minha que eu fiz quando eu tinha 16 anos em parceria com uma amiga minha que escrevia poema. E a letra fala sobre um relacionamento que chegou ao fim. E sabe quando você chega no final de um relacionamento e na verdade você não aceita muito, você quer a pessoa de volta, mas você acaba não tendo isso como uma realidade. Então é uma lamentação de um amor que se foi. E tu resolveste gravar o clipe, tu já tinha esse cingo lançado, né? Conta como foi a produção desse clipe também. Bom, o clipe eu comecei a gravar tem umas duas semanas, três semanas aproximadamente. Foi, eu, rápido, porque assim, eu fiz em três dias a gravação do clipe e eu passei por alguns contos turísticos, eu gravei no Vero Rio, gravei na Cidade Velha, também fui pra Mosqueiro gravar na Praia do Farol, teve a parceria do Hotel Farol, eles deixaram a gente gravar lá, foi muito bacana. E gravei em parceria com o pessoal que estava me produzindo e aí saiu o clipe, graças a Deus. Pode mostrar pra gente um pouquinho então como é que é a música Cicatrizes? Claro, só um momentinho. Vamos lá. Amor, eu prometi que não vou mais chorar por você Jurei Assim dá essa Diferença ao me ver Eu sei, tenho que entender Eu vago pelas ruas da cidade Tentando te encontrar Mas lágrimas Caem mais Enquanto elas caem Tenho certeza Que você leva Tão bem a vida Sem sofrer Ou sequer olhar pra trás Quem não quer sorrir Quem não quer um amor Sem cicatrizes Sem dor Mas tão longe Bate o relógio Que diz Que o tempo acabou Yeah Obrigada, Rafael. Muito bonita a música. Parabéns. Me conta de onde é que surge essa inspiração pra compor? Depende muito. Na verdade, às vezes eu começo com alguma coisa que eu estou sentindo ou então começo com uma melodia no violão às vezes só vem a melodia aleatoriamente Já compus até insônio. Uma vez eu acordei Eu estava dormindo e eu acordei com uma música que estava tocando no rádio e disse Meu Deus, eu adorei essa música e era minha. E eu gravei aleatoriamente no meu celular no meio da madrugada e no outro dia eu comecei a compor. Então depende bastante. Mas essa música eu usei como inspiração o poema de uma amiga minha da minha melhor amiga na época. E tu tavas falando dessa dificuldade que é uma dificuldade muito comum no cenário musical do artista conseguir expor sua própria música de cantar música autoral e tu já vai lançar o teu segundo single. Sim, graças a Deus. Ele se chama O Dia ele tem uma vibe diferente de cicatrizes ele é uma música que fala sobre é uma auto reflexão na verdade sobre a vida é sobre como você tem que aproveitar o tempo que você tem. A letra fala sobre o dia nasce o dia cresce o dia acaba então a gente fica no frio da noite pensando no que se fez e já se é tarde para recomeçar outra vez. É isso que fala a letra. Sente aqui deixa eu te contar que um dia desses eu já fui quem você nem consegue imaginar mas você sabe que o dia passa o dia canta o dia chora até que o sol se põe deixa eu te dizer não é que o tempo seja o inimigo que puxa o teu pé mas você tem que saber aproveitar enquanto puder porque quando ele acabar não tem como você voltar você sabe que o dia nasce o dia cresce o dia brilha você sabe que o dia canta o dia esquenta e o dia dança mas você sabe que o dia acaba e a gente fica no frio da noite e o que se fez já se é tarde demais para recomeçar outra vez Rafael, então quem quiser conhecer mais do teu trabalho da tua música onde que pode te encontrar? Bom, pode me encontrar no meu Facebook Rafael Zell facebook.com barra Rafael Zell Music que é música em inglês no Instagram também eu tenho um contato muito direto com os fãs eu sempre converso aceito sugestões faço vídeos ao vivo que é arroba Zell Music no meu Youtube também tem no meu canal Rafael Zell Music e é basicamente isso lá vocês podem me encontrar falar comigo dar sugestões mandar um contato as músicas também estão disponíveis em algumas plataformas? sim Cicatrizes que é o meu primeiro single que já saiu videoclipe e tal já está disponível desde março em todas as plataformas de streaming Spotify, iTunes Deezer e etc Rafael, muito obrigada por conversar conosco foi um prazer te conhecer a gente te deseja ainda muito sucesso continue tocando muito por aí que isso, obrigado eu que agradeço pelo convite de verdade e o Nazaré Notícias fica por aqui um ótimo fim de semana e até segunda-feira